Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote. Eu sou a Sol e o vídeo de hoje é de recebido. Sim, eu recebi três perfumes da JA, Essence de Lavie. E olha, eu tenho que dizer para vocês que eu me encantei. Eu já dei uma borrifadinha, mas eu não testei os perfumes ainda. Então, bora ela mostrar para vocês. Olha só, a caixa, como... Desculpa, a caixa, ó, está maravilhosa. Olha aqui. O pessoal da JA está caprichando bastante para abrir a caixa. Puxa por aqui, né? E olha só o perfume. Dá uma olhada nessa etiqueta nova. Olha só como está bem mais bonito. E aqui atrás está o nome. Esse aqui é o Energy. Eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver de qual que é ele. Ele é contratipo do Versense, da Versace. É um perfume bem fresco. Confesso que eu já dei uma borrifada nele. Eu sinto bastante nele notas cítricas, como se ele tivesse um limão, alguma coisa assim que a gente estivesse descascando. Ele é bem almiscarado e engraçado. Que assim, apesar de ele ser um perfume fresco, ele não lembra aqueles perfumes assim que a gente... Dá até para usar no dia a dia, mas não é um perfume... Assim, dia a dia. É um perfume muito, muito elegante mesmo, tá? Ele tem alguma coisinha, meio verde. Mas essas notas cítricas dele são muito, muito assim... Me lembram muito uma fruta natural, uma lima, alguma coisa desse tipo. Eu vou ler aqui as notas que eu olhei lá no site da AJA, tá? Diz que ele tem bergamota, mandarina verde e figo. Narciso, cardamomo, jasmin, madeira de sândalo, cedro... Né? Madeira de sândalo, madeira de cedro, madeira de oliveira e almisca. Não, né? Não sinto todas essas notas. Eu sinto, sim, que ele tem uma coisa floral, mas eu sinto muito mais esse fresco. Esse é madeirado, mas é um perfume mega sofisticado, mega fresco. Não dá pra usar no dia a dia, sim, mas... Cara, é cheirinho de rica, sim. Rica fresquinha. Pra quem gosta, assim, de perfume fresco, pra onde faz muito calor... Eu acho que é um perfume perfeito, não pode ficar sem. Outro que eu recebi, tá aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é o Delicials, que ele é contratipo do Feb Delicials. O Feb Delicials, se não me engano, é da Dior. É um compartilhável. Hum, gente, que cheirinho bom. Esse eu sinto, ele é... Engraçado, aqui no frasco eu sinto ele um tantinho atalcado. Na mão, eu confesso que eu tô na dúvida se ele tá um pouquinho assabonetado ou um pouquinho atalcado. Eu sinto alguma coisa, assim, parece que de hortelão. Sinto uma cereja nele, mas não é aquela cereja gourmand. É uma cereja, tipo a cereja que tem no Lost Cherry. Aquela cereja mais amarga. Que deixa o perfume mega sofisticado, mega elegante. Ele tem uma doçura também, apesar dele ser compartilhável. Ele tem um doçor, mas não é aquele doce de baunilha gourmand, não. É mais um doce, assim, mais um doce sofisticado, um doce elegante. Nossa, bem mulherão. Mas eu acho que homens também irão gostar muito dele. E eu recebi mais um outro aqui, né? Vamos abrir aqui, ó. Gente, aqui tá muito frio. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui tá complicado. Esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. Eu tô encantada com essa nova apresentação dos frascos. Esse aqui é o Itália, que é com... Gente, eu não tô acertando tua câmera hoje. Esse aqui é o Itália, que ele é contratipo do Itálica, da Sergioff. E eu confesso que esse aqui, o dia que chegou, eu dei uma borrifada nele. Não consegui testar os outros, porque ele invadiu o meu quarto com uma borrifadinha só e ficou exalando aqui no quarto mais de cinco horas, sem brincadeira, gente. O que que eu sinto nesse perfume? Pra mim, ele é extremamente gourmand. Eu sinto nele... Ele não tem nota de coco, mas eu sinto um coco nele, um coco, assim, cremoso. Uma pegadinha de leite e um caramelo muito, muito intenso. Ele acaba me lembrando, não sei se vocês conhecem aqui, pelo menos onde eu moro, o nome desse doce é quebra-queixo, que é um doce de caramelo com coco natural. E ele me lembra isso. E também ele me lembra um pouco quando a gente tá fazendo um beijinho na panela, que a gente põe o coco ralado com leite condensado. É muito doce. Esse é doce pra formiguinhas. Diz que ele é compartilhável, mas eu acho que a mulherada vai se agradar muito desse aqui, do Itália. Eu sinto uma coisa nele, assim, meio... Condimentado, sabe? Uma coisinha aromática, tipo açafrão, algo desse tipo, assim. Eu consigo sentir, mas bem suave. Tem gente que diz que ele tem cheiro de bolo saindo do forno. Eu sinto mais como se eu estivesse fazendo um beijinho, algum doce com coco, apesar dele não ter coco nas notas. Eu sinto muito isso. Gente, muito, muito bom. Eu tô muito feliz, né? Quero agradecer aí o pessoal da JA, né? Principalmente Jeff André, que mandou essas maravilhosidades aqui, como diz Dom Fredon pra mim. E, assim, são três perfumes completamente diferentes, que vão pra caminhos diferentes. Pra mim, o Energy é um perfume mais fresco, mais amadeirado. Nossa, ótimo! Pra quem mora em local quente esse aqui, vai agradar muito. O Delicious é um perfume, assim, elegante. Ele tem uma coisinha, assim, pra mim, que eu ainda vou testar mais pra ver se é atalcadinho, sabonetadinho. Mas é um perfume, assim, bem, bem elegante. O Energy é mais fresco. Isso, na minha opinião, tá bom, gente? E o Itália é um doce. Mas é um doce potente, gente. Bem potente mesmo. Eu gostei muito dos três. Vou testar tudo bonitinho, né? Vou trazer em lives as minhas percepções. E se vocês quiserem, né, que eu trago, faço a resenha, é só deixar aí nos comentários, que eu vou gostar muito, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.